Música Esse ano a gente fez uma seleção melhor dos jogadores da empresa E esse ano a gente vem para buscar o título Tecnassa então vem com força total, com novos, vamos dizer, com novos funcionários E mostrar a cara do que é a Tecnassa Mostrar a cara e mostrar a força que é a Tecnassa Como é que está a Black & Deque por esse ano, Marcelo? Primeiramente, boa noite, né? Prazer começar essa nova Taça de Siú de novo A equipe da Black & Deque vem sempre forte, né? Acho que o ano passado foi vice, né? O trabalho lá é bem formado, é organizado E alguns jogadores não pôde vir hoje, mas a Black & Deque veio forte por essa Taça de Siú Como que a Uniube está vendo esses jogos da Siú? Olha, a nossa primeira participação, a gente até agradece a Siú De estar dando essa oportunidade pra gente, da gente participar E a gente está vendo isso com grandes olhos Pra focar um pouco mais no futuro É a nossa primeira competição aqui em Uberaba E a gente está vindo com tudo pra essa Copa Garra e determinação são palavras que movem as equipes Que participam da 4ª Taça de Siú de Jaume Santos de futsal Na noite desta quarta-feira foram 25 gols Só a equipe da Black & Deque, que enfrentou a equipe da Tecnasso, fez 5 gols Os gols foram marcados por Thiago, da Black & Deque Marcelo Rezende foi lá e marcou 1 para a Black & Deque E os gols não pararam por aí Pablo Henrique fez mais 1 para a Black & Deque Tecnasso tentou reagir e marcou mais 2 gols Que saiu dos pés de Carlos Muriel Final da partida 5x2 para a Black & Deque A segunda partida da noite também foi da categoria livre Engenharia da Uniub versus Usina Uberaba Muitos gols A equipe da Engenharia da Uniub goleou com 11 gols A Usina Uberaba, que conseguiu pontuar o placar com 1 gol A Usina Uberaba, que conseguiu pontuar o placar com 1 gols A Usina Uberaba, que conseguiu pontuar o placar com 1 gols A categoria Master encerrou os jogos da rodada de ontem entre as equipes da Alves Esportes e a equipe Vila Esperança. Em quadro diretor da ASIU, Márcio Elísio defendeu a equipe que goleou a equipe da Vila Esperança, Alves Esportes 6 e Vila Esperança 0. Marcaram para Alves Esportes Fabiano Rodrigues, Luciano Pereira, Paulo César e Mauro Borges. Veja a rodada de hoje. E já passou!